Ai, mas que rica vida há de Pai Natal. Trabalho uma noite inteira por ano, mas com 510 mil milhões de quilómetros. E temos que comer aquelas bolachinhas todas, aquilo tudo, mas agora merecemos este descanso. É verdade, mas olha, com aquilo entra e sai, entra e sai, e o ar-condicionado, e as alcatifas, e o calor da lareira, e depois o frio da rua, agravou-se marrininho. Tô aqui com o pinho do nariz que até se... Ah, 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 ah. Ah, vai Natália, eu comi tantos leixinhos daqueles saborosos, cheios de chocolate, que agora dói-me tanto a barriga aqui na praia, nem consigo estar em condições da praia, ai, minha barriga. Vocês estão sempre a queixar. Aproveitem, aproveitem este sol magnífico, este calor, Porque, olha, o próximo dezembro está quase a chegar, só faltam quase 12 meses, 12, 135. Mas, olha, tudo isto aconteceu porque é urgente o Natal, porque é urgente a alegria. É urgente o Natal. Aproveitem bem. Olha, até o próximo dezembro. Tchau. 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 Tchau.